Pois é, galera, eu sei que vocês gostam bastante de jogos de terror aqui no canal, né? E eu também sei que vocês gostam bastante da jogatina com os guri. Então pode ficar tranquilo porque hoje é seu dia de sorte, porque eu, juntamente com meus queridos amigos Souzones, Spock e o Corey, achamos um game de terror no Roblox chamado Chain, que basicamente se trata de um jogo de sobrevivência e exploração, onde você é assassinado múltiplas vezes aí por um maluco com uma serra elétrica e, enfim, o jogo é bizarro, tá? Eu acabei de jogar, tô gravando essa intro pra vocês, então dá uma conferida no game aqui. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça aí de deixar um like e se inscrever no canal para vocês não perderem nenhuma novidade e os próximos vídeos que eu estarei trazendo pra vocês aqui também, inclusive vídeos junto com os guri. Dito isso, vamos partir aqui direto, o que interessa. Aê, agora de boa. Por que tá escrito bater aqui? É pra eu bater? É pra... Não, bate em mim não! Bater. Deve ser a tradução do Roblox, Pocão, só vai. Tá. Deve ser hit, sei lá, gol, ou sei lá. Ai, Jesus amado. Ou kick, né? Kick, é, pode ser kick. Pode ser kick. Mas kick é chutar. Sim. Que viva bater, mano. Vai. Apucas. 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 Faz de novo o Spock, por favor. Apucas. Apucas. Quase lá. Olha, turbulência no motor. Amém, jornalzinho tudo, sim. A medalha da preta. Tô tremeu. Eu acho que é pra dar drama. Narrem o que tá acontecendo, por favor. Corrida por impar. Turbulência. Infusão. Bum. Bum. Os caras são bons na atuação, viu? Era pra eu realmente não tá vendo nada aqui. É, tem o T3 firme na Disney. É verdade. Cuidado, Spock, vai explodir. O seu zóio já participou de game show, ponta. Ai, quem tá me empurrando? Aqui. Oi, gente. Pô, vocês estão parecendo o Edward do Crepúsculo. Vocês brilham. A gente vai tretar de novo, Cory, no game show? Meu Deus, vamos. Cadê o Solzor? Opa, estou aqui. Estou vendo o meu corpo de terno. Vamos ligar na terno. É o F. É o F. Nossa, sensibilidade do mouse aqui. Gente, eu sou o dono do helicóptero. Cadê vocês? Oi. Cadê o Holy Cross? Opa, tudo bom. Opa, tudo bom? Tchau. Nossa, pera aí. Pera aí. Queima isso? Caraca, mano. As fisca disso aqui é boa, hein? Ó. Ligue a lanterna. Venha, meus amigos. Ok, você sabe pra onde nos guiar? Não. Sai na minha frente, Solzor. Que é o perfeito. Maravilhoso. Que forma de falar com o seu senpai? Desculpa, calvo. Let's go, vambora. Vamos lá. Família, me sigam, me sigam. Então vamos. Você sabe onde você tá indo. Vai cansar. Não, tranquilo. Presta atenção, tá? Se vocês ouvirem um barulho de motosserra, fiquem tranquilos. Temos ketchup no chão. Aqui é uma zona de extração de madeira, mas a gente refloresta tudo, ok? Solzones, deixa eu fazer uma pergunta. É uma vibe de Slim de Tubes. Você conhece o Dan? Que Dan? Dan, 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 dan. Tem um poço aqui embaixo, Corey. Desce aqui a montanha. Tem um poço. É o Venom. Ó, qualquer coisa. Ah, eu tô afogado. Qualquer coisa brilhando aqui. Meu Deus, eu perdi vocês. Ó, ó. Sinal, ó. É, como é que é o nome? Código Morse. Isso aqui, sabe o que significa isso aqui, ó, Gabs? O quê? Vai se lascar? Surba. Vamos lá. Deixa eu clarear sua careca aqui. Parabéns. Aqui, Corey. Tá vendo uma montanha aqui em cima? Eu tô aqui, ó. Mano, ah, tá. Tá vendo? Mano, vocês correm muito, véi. Ó, se vocês apertarem C, vocês agacham e... Eu achei uma base. Eu achei uma base. E fica mais difícil de ver vocês. Tá. Ai. Eita, eita. Ok, ok. Eu achei uma base. Ih, tem um cara derretido aqui já. Aonde, aonde, aonde? Cadê tu, cadê tu? Na base. Que base? Ah, eu fui por um caminho aqui e achei uma base. É um caminho com fogo? É, não, é um negócio vermelho no chão. Qual é, mano? O cara fez uma CMR aí. A gente andou em círculos. A gente andou em círculos, por isso que foi certo, Corey. Segue a rota, ó o sangue aqui no chão. Segue o sangue. Segue o sangue de unicórnio. Igual o Harry Potter. Você acha que não é meio burrice isso, seguir os vestígios? Mas aí, como é que a gente vai chupar sangue dos outros? Você é o vampiro agora? Fica, sua zonde. Que isso, cara? Eu escutei um grito aí. Eu acho que a gente tem que ir pro caminho oposto. É pra cá, ó. Vem, segue aqui, segue aqui, ó. Eu comando, eu comando, eu confio. Ah, Jesus Cristo. Ah, não, esse é o começo. Volta pra lá. Volta pra lá. Meu Deus, gente. Mas, Gabs, tem uma parede invisível ali, você não entendeu ainda? É o Gabs que tá guiando a gente, mano. Agora vai dar volta. Vocês se lascaram bem mesmo. Então, por que essa parede tá aqui? Não parece que tinha que ter parede. Tem um pé de cabra aqui. Ali, ó. Ali, ó, tô vendo a luz ali, ó. A luz ali. Tem uma arma, não? É verdade, tem uma luz lá. Deve ser a luz do céu. É o core, é o core, é o core, é o core. Não, é uma lâmpada solta. Peraí, não. Peraí, eu tô no meio do negócio aqui. Não tô vendo. Ai, susto. Ó, o cara, o cara dá um core com o cara. Que isso, 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 socorro, 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 o professor botou pra se esconder, eu achei um bicho aqui. Pra correr. Socorro. Mano, a tela tá ficando chuviscada. Ah, mano, é ruim, é o ruim. Ah, por que eu sou o primeiro a achar o ruim? Tem um bilhete, eu não tô vendo nada. Como assim, core, você morreu? Não, eu achei ele, eu achei um ruim. Um cara andando aqui. Ele tá fazendo daram, daram, daram aqui. Tá, vou... Você é corrida de cavalo. Dram, 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 dram. É o mínimo, né? Aqui, ó, segue as luzes, segue as luzes no chão, segue as luzes. Achamos. Core, você não pode andar sozinho, core. Mano, mas vocês foram pra um lado, vocês foram pro outro. É porque a gente é puro. Parou em Curitiba, nunca mais vai voltar. Cadê esse filha da mãe agora? Ali, ó, abasta ali. Opa, 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 encontrei um Cordas. Oi? Cadê? Esse sou eu, mano, é pra lá, abasta ali, ó. Vamos lá. Mano, ele deu a volta. Você tava achando que eu tava indo, eu já fui e voltei, mano. Vamos lá, ó. Gabis, eu percebi que você tem uma excelente experiência em andar em círculos. Ele vai de Mouk ainda, ó. Ele vai de Mouk ainda. Eita, fizeram uma baguncinha aqui, hein. No exército ainda. Pra mim parece que tá bem organizado, tirando esses cadáveres aqui. Aqui, ó, aqui é uma palavra muito difícil. Eu tô, eu tô na base militar. Nós também. A gente também. A gente também. Sinal tá bloqueado. Ih, quem perdoa aí? Core. Oi, tô aqui. Core, é possível que você esteja morto? Não. Não tô morto, tô andando. Isso aqui. Aí. Oh, 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 oh. Core, onde tem jeep? Onde você achou um jeep? O cara dá serro ruim. Ele tá aqui na base. Mas que base? Ah, eu achei a base. Ah, eu achei a base. Ai! Aqui! Oi, Corey! Achei o homem! Tem que entrar no jeep! Ah, não! Spock, não corre pra mim, Spock! Não, corre pra mim, Spock! Meu Deus, eu sou de onde vai! Sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada! Aqui, ó, Corey! Tem que entrar no jeep, tem que achar o jeep! Mas o moço tá... Cadê o mo... Tá trancado o jeep! Aí mamamos, né? Olha o redor, procurar a chave... Socorro! Ai! Eu morri, eu morri! Meu Deus, meu! Tá, peraí, eu consegui correr dele... De alguma forma! Agora eu preciso encontrar as chaves! Oi, Spock, eu tô aqui em cima! Eu encontrei os Spock... Tá, eu encontrei vocês, eu tô aqui embaixo, tem que encontrar as chaves pro jeep, né? Isso! Chave pro jeep! E se eu falar pra vocês que eu não achei? Achei um pé de cabra! Vai, tem alguém correr do meu lado! Calma, moço! Tá tudo bem, tá? Não, calma! Eu tô vendo o moço, eu tô vendo o moço! Eu acho que esse radinho aí tá com problema, viu? Eu tô vendo o moço de longe, calma, gente! Não trocaram a pilha dele! Ah, eu vou procurar a chave, tá? Vocês conseguem enxergar o tal do moço da Serra Elétrica? Eu tô enxergando ele! Ah! Esquece! Ah! Puta! E se joga mal! Meu Deus! Nossa! Não dá pra correr, velho! Como é que eu faço? Ih! O homem da Serra pegou o Gabs, que eu vi! Caraca, esse é eu voando, velho! Eu vi aqui! Ao vivo, ao vivo! O grito do Gabs! É o Gabs aqui, é o Gabs aqui! Mano do céu! É, são os olhos? Eu, eu, eu tô do lado de uma pedra que parece um chapéu! Ai! Eu encontrei alguém! Atrás de vocês, Bok! Atrás de vocês! Meu Deus do céu! Ah, é mesmo! Pare de matar meus amigos, Dengie! Só pra escada, 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 só pra escada que não sobra, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Eu fui tentar assustar o... Ah, chefe, chefe, chefe! Boa, 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 vambora! Eu tô refitando. Achei a chave no meio do ruim aqui, mas achei! Cadê agora o jipe? O jipe tá do lado da torre. Nossa, velho. Então, eu acho que eu me perdi legal! Ah, entrei, ok, 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 entrei. É tramo? Beleza. É tramo, é tramo. Tô digerindo. Vambora, vambora, vambora. E agora? Nossa, tem três mãos aqui junto comigo, que diabo o jogo é esse? Mano do céu, velho. Cara, não sei quem encontrou o jipe, mas eu amo você. E a gente lá, pechou. Acabou o combustível. Red Dead Redemption agora? Que isso? É, então, você viu? Oi. Coletar nove, Jerry Khan. Ah, de novo! De gasolina. Ô, deixa eu pegar essa espingarda aqui, tio. Aonde, aonde? Tem espingarda? Não, mas tá aqui no chão, mas não dá pra pegar. É um blindado, velho. Porque a gente só não fica dentro do blindado e anda nele. É uma boa. Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Mas eu sou o cagão, mano. Eu ficaria ali dentro de boa. Ó, tem um moço aqui que tá pendurado, cara. É o fazendeiro Ernest. Achei um Tony Jerry aqui. Como é que você abre as coisas? Achei um Tony Jerry. É, só apertar aí. Achei outro Tony Jerry aqui. Tem que clicar? Será que tem que devolver no carro aqui? Não, não. É só pegar mesmo. É só pegar, é só pegar. A porta não vai se mover, só que aí. Ô, Suzane, você tem que entender que você é burro. Eu tô vendo as coisas aqui, tá? Não, não, não. Apareceu ali. Eu só... Não! Não! Tira, 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 tira! Tira, 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 tira. Não vai escatar você, irmão. O cara deu um Dan-Ran no Gabs. Dan-Ran. Algum de vocês tem pé de cabra aí? Eu tenho. Eu tô muito procurando. Vem cá, vem cá, abre aqui, abre aqui, Bag. Eu tenho vidas infelizes. Ih, ele tá andando ali, ele tá andando ali, ele tá andando ali. Souzones, não vá pra lá, ele está bem na nossa frente, meu Bag. Aqui, Souzones. Aqui, ó. Perfeito, pra lá seria onde? Olha o pezinho de cabra aqui, ó. Ran-dan-dan-dan. Como é que esconde dele? O rumo pra frente das casas, sabe? Indo mais pro norte aqui. Tá. Ok, eu não sei muito bem onde é que é os pontos cardeais, onde é que é o norte aqui. Ah, pra frente, ali. É pra frente. Cabs, pé de cabra, por favor. Eu já tô te mostrando aqui o pulinho aqui com o meu pé de cabra. Cara, você é um imbecil ou você é um imbecil? Eu não tenho pé de cabra, é pra ir, mano. Eu pensei que ele tava com o pé de cabra, mano. Esse jogo me dá medo, eu não gosto de jogo de terror. Ai, Poc, isso fica aqui, me bloqueia. Acho que ele não entra aqui, acho que ele não entra. Eu acho que eu tô salvo, tô de boa. Só que ele não entra, calma que ele não entra. Como que eu tô morrendo se o cara tá lá longe, velho? Ele não tá pra entrar. Ai, esse jogo não faz sentido. Cadê ele? Meu, que aterrorizante, meu. Meu, cadê ele, meu? Atrás, Sozones, atrás, atrás, Sozones. Da sua irmã, tá você aqui. Atrás, aqui. Ah, ele não sai dali, tá acampando. Ai, ele tá ali. É um sem vergonha. É um sem vergonha, ele tá acampando no lugar. Cadê ele? Oi, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Ah, o Gabs tá trolando. Eu não sou eu. Eu tô na casa agora. Ai, sou Spock. Tem mais de um? Não sei. Nossa, eu tô vendo ele. Ah! Não, ele está me vendo também. Gabs, você lorou ele pra cá, Gabs. Não. É meme. Por que aparece um cérebro na tela? É pra falar que eu sou burro? Ah, eu peguei mais um, peguei mais um, peguei mais um. Ai, ai, Sozones, Sozones. Calma, 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 a gente bugou ele, eu acho. Mas bugamos ele, família. Pega os dois de R. Pega os dois de cabra. Pega os dois de cabra. E aí, tá pegando os dois de R. Preste muita atenção, Gabs. Você vai ter que ser a isca. Fique aqui, fique aqui. Olha aqui, Sozones. Ele tá muito bugado, olha aqui, velho. Beleza. Não vai aí, Gabs, não vai aí. Eu tô bugado. Vai, Corey, vai, Spock, aproveita. E agora pra gente sair daqui, a gente tem um problema, né? Ele vai pegar você, ele vai pegar você. Eu vou rir. Ô, moço. Desbuga, moço. Desbuga aqui, rapidão, mano. Não desbuga, não. Cadê? Eu fico de cabra. Tá safe, Sozones. Pode vir que tá safe, ele não vai vir aqui, não, mano. Ele tá aparecendo a Beyblade. Tá safe porque eu tô aqui, eu burro. Tão procurando a... Cadê? Eu vou tentar sair, Sozones. Confia em mim. Não, não, não tenta. Um, dois, três. Tchau! Oh, shit! Deu um cúri. Ai, Gab, você tinha que tá ali, velho. Ele desbogou no momento, eu vou embora. Não, ele desbogou pra mim! Ai! Eu entrei. O ruim foi atacado aqui. Ai! Mano, cadê o pé de cabra. Não tô entendendo é nada, cara. Ele vai pegar! Tá, eu vou pro único lugar que a gente não foi ainda, que é pra Noroeste. Que, curiosamente, é onde ele tá agora, filho de uma égua. Ele acabou de me matar no telhado, velho. Você acredita nisso? Olha... Eu não acredito. Eu te odeio. Filha da mãe! Ele entra na casa. Eu não sabia que ele entrava na casa. Ele entra, ele fica bugadaço, mano. Fica todo torto. Gente, se você apertar C, ele enxerga menos, viu? Ah, obrigado, Sozones. Cara, eu falei... A primeira coisa que eu falei quando a gente abriu o jogo foi essa. Eu não lembro, então. Eu não lembro, então não aconteceu. Você falou que agachava só. Você falou que agachava só. Que agachava e ficava mais fixe de ver. Quer dizer que então, se eu agachar, o outro vai viver? Ele nem tá me vendo. Ele nem tá me vendo. Ele tá na minha frente, ele não tá me vendo. Olha aqui, ó. É porque... Todo mundo agachadinho. Tá perto do cabra, você agachadinho. Meu Deus do céu! 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 Opa, quem pegou o pé de cabra? Eu tô vendo onde estão as gasolina. Eu peguei! Tô pegando os Tony de R aqui. O efeito sonoro do Silent Hill, agora que eu vivo. Falta só mais um, falta só mais um. Vamos lá, família. Pronto, ó. Pega aí, Cor. Eita peste! Peguei. Vai, eu vou abastecer. Vou abastecer. Bora, 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 bora. Simba! Let's go! Onde que abastece? Está abastecido. Como é que foge? Aí, entramos. Vambora! Entramos de novo. Boa, 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 boa. Let's go, bordo! É os Yuri! Esse jogo vai acabar com o negócio. It's the Gurys! Meu Deus do céu! Olha lá, dirigindo meu pecado! Acabou a mamada! Ai! Que susto! Quem mandou nós vim pra Londres, né? Parabéns. Parabéns. Quem mandou pegar uma ponte de madeira com brindade? Como que é aquela música? A ponte de Londres, né? Está caindo. A ponte de Londres. É essa mesmo. Ponte... Vamos lá. Tá. Ah, não. Eu entendi. Você entendeu, né? Posso ver. Siga o caminho. Eu estou seguindo. Olha aqui pra cima. Hot Wheels. Olha aqui, ó. Atravessando a cidade até entrar no lava rápido. Hot Wheels. Hot Wheels. Mano, a gente está de carro. O cara está a pé. Como que ele alcança a gente, mano? A ponte de Londres. Não, aí é poderes parar não é mais. Eu vou na frente, vai. Eu cuido da gente, ó. É pra cá, gente. Isso até parece um jogo eletrônico. Vai, Gabs. É pra cá. Ó, tem uma ponte. Cuidado pra vocês não caírem na ponte, porque a ponte é perigosa, de madeira. Não! Alguém me empurrou. Alguém me empurrou. Alguém me empurrou. Quem me empurrou? Quem foi? Quem foi, cara? Eu estava ensinando, velho. Cuidado, pocão. Cuidado, pocão. Mano, eu odeio vocês, cara. O Gabs pulou na madeira. Não, eu fui empurrado. É diferente, cara. Você queria derrubar a madeira, cara. Tem o celeiro aqui, ó. Não, não. Essa é... Death Note. Fazenda Hillary. Militare Farms. Não, cara. Isso é Hillary. É Hillary. É Hillary. Hillary é o nome da fazenda. É verdade. É Hillary. Hillary Clinton. Alô, alô. Hillary Farms. Fazendas da Senhora. Ei, nossa. Morreu. Ai! Sozones, não grita! Que que foi isso? Ai! Pera aí. Mano, ó. Vou ler agora o bilhete aqui, ó. Que merda foi? Só eu vi isso aqui? Ligue o gerador. Ah, beleza. Precisava de um gerador, né? Precisava ter um gerador nesse jogo. Óbvio. Vai, ganhei o gerador aí. Vou ligar lá. O que que é um gerador? Tô indo. Tá aqui atrás, ó. Atrás do celeiro aqui. Tô indo. Só cuidado que costuma ter uns... Não temos equipamentos para consertar o gerador. E qual é o equipamento? Ó, entra aqui, Cora. Aqui, ó. Mano, eu nunca fiz curso no Senai. Eu fiz. É uma hora que eu me arrependo de não ter me inscrito no Senai. Precisamos de fusíveis. Aqui, fusíveis. Ah, tipo aquele filme da Pixar. Os fusíveis. Isso! Qual que é? Eu te odeio. É a cabine dos proprietários. É o que eu sou, mano. O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Gente, eu morri. Ele pegou quem? Eu, óbvio, né? Ele pegou. Você morreu, Gabs? Talvez. Mas vamos contar quantas vezes o Gabs já se foi nesse... Conta. Faz contagem pra você ver que legal. Eu voltei aonde? Gabs kill. Ah, eu voltei na... Na fazenda da Hill. Oi! Que susto, mano. O que é pior do que encontrar um... Ô, Sozones. Ô, pera, pera, pera. Eu queria uma teoria. Você já reparou que sempre quando a gente tá meio perdido, quem aparece na nossa frente é o Gabs? Será que ele é o assassino da Serra? Ou talvez eu não esteja perdido, mano. Eu sempre acho na perdição da perdidagem. Eu tô na cabine dos proprietários, eu acho. Mano, eu tô indo a algum lugar aqui que eu nem sei... Eita, eu vi as portas abrindo. Achei a caixa de ferramenta. Tem um pouquinho de historinha aqui. Obrigado. Gente, é a impressão minha ou a gente tá indo pra um lado que não é pra ir? É a lua! Eu tô com a impressão que tamo. Ué, não é o... Não é o avião do começo? Ah não, é uma fogueira. Exatamente. É uma fogueira. E um carro. Um cheveço. Calma, Gabs. Acertei um dos geradores aqui. Parabéns. Beleza. Mano, é um gol quadrado, velho. Mano! Tem uma arma. É um gol quadrado mesmo. É um chainsaw, velho. A gente achou um chainsaw aqui. Eu não quero ler essas cartas. Eu tô preguiando sem ler. Por que eu não posso pegar essa Glock aqui, por exemplo? Você pode. Seria bom, né? Ai, que nojinho. Olha que nojinho, mano. Gora e sangue. Temos que... Temos que consertar o gerador. Vamos, rapaziada. Cadê tu? Tô aqui, tô aqui. Bem na sua frente. Oi, careca. Let's go. Ô, ô, meu querido Spock. Você não tá afim de usar essa curse de triple katana que tá aí na sua cintura, não? Era bom usar, né? Vou, vou, vou. Aham. Joga o macaquinho neles. Joga o macaquinho neles. Joga o 12s. Isso. Ali, ó. Ele diáloga com nós. É o 12s. Tá. Aqui não parece ter um gerador. Não, o gerador tá aqui atrás do celeiro. É que eu tô tentando me guiar por onde a gente veio. A memória do core é muito boa, velho. Aqui, core. Aqui, 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 ó. Ah, tem outro? Gente, eu achei trigo. Trigo? Come? Faz um... Ah, 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 ah. Tô lemando aqui, né? Spock, tamo vivo. Como que a gente tá vivo? Sobrevive aqui, rapazes! Como que nós tá vivo? Estou lascado. Como que eu tô vivo? Tipo... Ah! Agacha, agacha. Agacha, agacha. Agacha. Isso. Cara, de alguma forma eu tô vivo. Eu também, hein. Eu tava arrumando ali sem vivo. Deve ser bug. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Nada, filho. Alguém achou o fusível da Pixar? Precisa de um fusível Tem que consertar o gerador primeiro Ah, tá, é antes disso aqui, tá Então falta o último, onde tá? Não sei Vocês me empurram mesmo, viu? Acabei de confirmar isso aí, tem hitbox Será, Gabi? Será que vocês vão não cair porque você é burro? Aqui, Core, achei Core, aqui, ó Boa, 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 boa Aí tem vários, aí tem vários Tem que achar o que tá quebrado Ah, então com certeza é esse aqui Ou talvez seja aquele ali, ó Aqui, ó Não é também Ou pode ser que pra mim seja esse aqui, ó Esse aqui Gente, encontrei um lenhador ali, vamos ajudar ele Não, deixa ele pra lá Deixa ele quietinho ali, Sor... Ih, voltamos em círculo Deixa eu ver se tá dentro desse banheiro Peraí, tinha um gerador lá na casa que a gente tava Tinha um gerador lá na casa que a gente tava Já comei lá, já arrumei Core arrumou, já arrumou Sor, tem outro gerador em algum lugar Acho gerador Cara, tinha dois aqui ao redor dessa casa Ah, e um banheiro, eu vou me mijar Rangadadu, rangadadu Eu tô rango Salto, salto, salto Eu tô salto, salto, salto Eu tô morto Tô vivo, tô vivo Muito morto, diga-se de passagem Vai viver, vai viver Aqui é água, não é aqui Ah, fênix down Voltei, pronto Cadê vocês? Rise from your grave Cadê? Ó, chama a carta Tô vendo um monte de poste aqui Mas na inglês, eu não sei Gabs Oi Fica aqui, ó Fica bem aqui Tá Essa cidade é pequena demais para nós dois É mesmo, parceiro? Vamos ver o que é mais rápido no gatilho Vamos Três Dois Eu falei dois Tá bom, vamo lá Três Dois Um Já Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Let's go Pô, esse daqui que tá na cabine do caminhão é um fuzil, filho? AAAAAAAA OHHHH 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 Eu acho que eu tô no canto do mapa Solzones, eu acho que eu não sou tão bom no gatilho assim não, mano Meu irmão Onde vocês tão, velho? Gabs, não vou mentir, eu ri muito Eu acho que eu tô no canto do mapa Eu te odeio muito, cara Eu acho que eu vou morrer Mano Mano Eu tô, eu tô no telhado do celeiro Será que se eu lurar ele aqui, ele... Ele não consegue mais fazer nada? Cara, ele me matou no telhado Achei, Cor Aqui, Cor Aqui onde? O Spock tá arrumando O Spock tá arrumando Tô arrumando, tô arrumando Eu vou lá no fuzil Achamos juntos Vai, Spock Eu tô arrumando aqui, ó Pronto, Senai, 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 Senai Tchau Ah, tem que achar os... Tem um na caçamba do caminhão Na caçamba do caminhão tem um Verdade Na ca... Não, 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 não Peguei um Ai, eu peguei um Calma Eu peguei um Alguém foi de... Alguém foi de link na pico Alguém, né... Arrastou... Achei outro, achei outro Dentro do celeiro, achei Perfeito O outro tá do lado de fora O outro tá do lado de fora Eu peguei o na caçamba Lado de fora no chão, você diz? É... Perto do... Achei! Boa! Vamos lá colocar os... Vou ativar aqui Onde que? Aqui Mamei Não é bom, meu Mamei Mamei Boa! Vamos zerar Ai, equipe Ai, o que é isso? Nós aqui andando... 200 anos no escuro O que tá acontecendo? É... Tamo abrindo a fundação SCP, galera Ih, agora, mano Eu vou ser a funkeira de morte Esta área não acabou Esta base parece vazia Ué, como que a gente tá aqui? Matei o cérebro no meio da minha tela Que isso? É um cérebro É o que você tá vendo pelo Coisa Ruim É, o Coisa Ruim tá te vendo Ah... Agora entendi Ah, vou deixar o Gabs pra trás Deixa o Gabs pra trás Eu tô na frente, mano Vocês também estão com um aviso de que esta área não acabou? Tô Aham Será que é possível passar essa parte? Level 5, clearance required Opa Tem um refrigerante Peguei um cartão Peguei um cartão Você pode abrir portas trancadas Não quero São Zones, faz a boa Na moralzinha Ó um banheiro Mano, tá se saindo na minha tela? Tá insuportável Ih, você tá sendo visto por aqui Gente, acho que eu abri uma porta que não era pra ter aberto Qual? Essa? Sai daí, sai daí, Pocão Sai daí Que merda foi essa? Será que todo mundo tem que ver o cartão? Sei lá Aonde? Onde o Zones achou o cartão Não, não Não abriu a porta nem nada Só veio esses barulhos aí Ah, tá Eu tô aqui ainda Tipo os tambor? Gente, encontrei as encomendas aqui da Shopee, velho Que ficou preso em Curitiba Vem cá Aí sim, bicho Nossa, mano Esse jogo é tudo por causa disso Cara, tá aqui meu controle de Game Boy, velho Olha isso Não é isso aqui Nossa, que ridículo Welcome to Curitiba Agora que vão taxar tudo mesmo, já ficou tudo aqui já Os caras vão ter que criar uma nova sala Yes Opa, abriu aqui Abriu aqui onde eu tô No final do corredor Do lado esquerdo Do lado esquerdo? Qual esquerdo? A gente tá numa cruz Ah, tá do lado esquerdo Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Bags, as leves Ah, começando aqui Aqui é o PC Hackerman E... Oh! Mano Meu Cor, o que que você fez? Meu Eu digitei o C com C Cedilha, meu Eu errei aqui o código Ó a Samara, ó a Samara aqui, ó Ó a Samara Ok Aham Cinco então, ajuda Uhum Ok Uhum Aham Aham Tô na calvície do Solzones, licença Renomear Então o nome agora é Carlos Oh, o batuque tá ficando mais rápido, viu? Na minha tela Humm Ah, então vai se lascar o imbecior Mal educado? É, poxa Carotário, velho Nossa Senhora Filha da mãe, velho Para ser continuado Para ser continuado Ah, então nós terminamos por enquanto o jogo e temos que aguardar a continuação dele Ah 2027 sai 2027 sai 2027 sai Não esqueçam aí de se inscreverem no canal e deixarem o like para fortalecer o meu trabalho Para que esse vídeo chegue a mais pessoas também, beleza? E aproveitando esse momento quero agradecer aos nossos queridos membros aqui do canal Gente, muito obrigado de coração, um beijão para todos vocês Valeu aí pela força que vocês tem dado aqui no canal E dito isso eu vou me despedindo por aqui galera Então ó, falou, até a próxima, é nóis E tchau